Gente, eu vou responder essa pergunta da Lívia aqui. Ela pediu pra eu falar um pouquinho sobre a buclina, né? Então, a buclina é um medicamento que muita gente conhece aí no mercado farmacêutico, né? Então, a gente toma buclina pra abrir o apetite. O que que acontece? Ele se tornou muito conhecido porque mulheres utilizam buclina pra engordar, né? Elas tomam geralmente associado a harivite ou harical, que não existe mais. E algumas pessoas me perguntam sempre no balcão, não é buclina? Cresce a bunda? Cresce o peito? O que que acontece? Quando você toma buclina e toma com algum complexo vitamínico, realmente, essa vitamina vai fazer com que partes específicas do seu corpo cresçam, porque ela não tem um teor tão alto de gordura. Mas quando você acaba tomando a buclina e come outras coisas, por exemplo, aí vai crescer de forma desregular. Mas a buclina é um abridor de apetite, tá certo? Espero que tenham gostado e deixe o coraçãozinho.